O governo tolera a agência Siranebe comete tráfico humano. O governo do governo tem uma orientação do Ministério da Justiça, o PSIC, a captura da agência ilegal de Siranebe comete crime organizado, Siranebe comete tráfico humano. Toícos, o Fossalaba governou. O Fossalaba governou. O Fossalaba governou. O Fossalaba governou. Mas eu não me engano, mas eu não me engano. Foi na Laisne, Polícia Científica e Investigação Criminal Psique, capturou na Timorã na Intolo, no cidadão estrangeiro na rua, também desconfia e envolve a casa do tráfico humano, no trato do documento de Arruca Timorã-Sira, no serviço de Arraylir, no moço de Arruca Timorã-Nain-Hito, no serviço de Abu Dhabi. Bem-vindos, simenas, adérito, simenas, GMN.